Olá, bom dia! Acompanhe as notícias desta segunda-feira, 11 de dezembro. A Polícia Federal realiza um desdobramento da Operação Lava Jato em São Paulo para investigar um fiscal da Receita Federal que teria recebido propina para liberar créditos tributários à JBS. De acordo com os investigadores, a empresa pagou 160 milhões de reais em propina para agilizar a liberação de 2 bilhões de reais. O montante foi pago ao longo de 13 anos. Ao todo, os agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão em 7 cidades paulistas. O fiscal foi afastado do cargo e 8 pessoas tiveram os bens bloqueados. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu 4 pessoas suspeitas de repassar ingressos de futebol a torcidas organizadas. Estão detidos Arthur Mahmoud, assessor de imprensa da Presidência do Fluminense e o presidente da torcida Raça Flá, Alisson Galvão de Souza. Dois presidentes da empresa Employ, que confecciona os ingressos, também foram detidos. Monique Gomes e Leandro Schilling. Os ingressos, de acordo com as investigações, eram repassados para as torcidas e caíam nas mãos de cambistas. Na semana passada, três integrantes de torcidas do Fluminense também foram presos. Nos Estados Unidos, três linhas do metrô de Nova York foram esvaziadas depois de uma explosão perto da Times Square. Ainda não se sabe a origem do incidente. As ruas do entorno foram bloqueadas e o esquadrão antibombas foi acionado, segundo a imprensa local. De acordo com a CNN, um suspeito foi detido. O giro fica por aqui.